Olha só gente, a nossa equipe acompanhou aí o desenrolado desse caso e a polícia conseguiu recuperar aí o caminhão que foi roubado durante esse arrastão aí nessa usina aí na cidade de Timon, viu? E o Francisco Filho também tem mais detalhes sobre essa recuperação. Vale pra geral, meu amigo. Nossa equipe de reportagem encontra-se na cidade de Timon, no estado do Maranhão. A polícia militar recuperou esse caminhão aqui de pequeno porte na zona rural aqui da cidade, lá no povoado Lagoa Seca. É o seguinte, este caminhão pertence a uma empresa que fica localizada aqui na Gameleira. Foi tomada de assalto no último domingo. Aqui a gente vê, observa, tem até marcas que possivelmente sejam tiros. Tem um, tem dois, aqui também a perícia vai estar fazendo todo o trabalho. De acordo com a polícia militar, cerca de seis ou sete criminosos foram até essa empresa, roubaram de caminhão, colocaram produtos e olha só a tragédia. Um filho de um caseiro desesperado acabou tendo aí a sua vida ceifada. Não se sabe quem teria atirado nele. Ele, muito nervoso, dizendo que criminosos estavam assaltando essa empresa e recebeu um tiro de arma de fogo, jovem de apenas 15 anos de idade. Na última segunda-feira, os policiais militares encontraram já esse caminhão a cerca de nove a dez quilômetros lá da Gameleira, já na região da Lagoa Seca, também na zona rural. A polícia continua na investigação para tentar descobrir quem seria aí esses criminosos que roubaram esse caminhão, vários produtos, abandonaram a zona rural que culminou ainda na morte deste adolescente de apenas 15 anos de idade. Bem, desde ontem estamos acompanhando essa ocorrência. Quatro viaturas nossas foram até o local quando fomos comunicados desses indivíduos que entraram lá nessa usina de asfalto e tinham levado esse veículo. Depois que as viaturas estavam lá e fazendo diligências, aconteceu essa tragédia que foi informada horas depois, alguns minutos depois. É uma situação a se averiguar, existem várias versões, mas uma versão que chega recentemente é exatamente que uma pessoa com medo e achando que fosse um dos assaltantes tenha efetuado um disparo. Lógico, toda essa versão é para ser apurada, a gente não pode dizer com certeza, mas a Polícia Civil está averiguando, tomando depoimentos para saber qual a verdadeira versão sobre esse fato. Ele foi socorrido ainda pelos populares que estavam lá, mas infelizmente chegou sem vida lá no hospital. E nossos policiais, desde ontem, fazendo essas diligências e já hoje a viatura comandada pelo sargento Carvalho Júnior e composta aqui pelo soldado Leite, conseguiram encontrar esse veículo aqui no povoado Lagoa Seca, no município de Timor. A informação é que eles levaram o veículo para transportar os objetos roubados, então eles usaram na fuga. Então eles deixariam esse veículo em algum local. Então foi nesse faro que os nossos policiais, já conhecendo a região, por isso a importância dessa guarnição, desse policiamento na zona rural, porque passa a conhecer os locais, os setores, e aí foi nesse faro que os policiais chegaram a encontrar esse veículo. Eles invadiram esse sítio para fazer uma espécie de arrastão, não foi? É, infelizmente alguma prática que acontece nesse local, por ser de área rural, e a Polícia Militar tem mandado algumas viaturas para fazer exatamente esse trabalho na zona rural aqui da cidade. Então, tanto nos finais de semana, principalmente nos finais de semana, mas também durante a semana, como é o caso dessa guarnição, que é comandada pelo sargento que eu lhe falei, composta aqui pelo soldado Leite. Obrigado aí, meu amigo Francisco Filho. Infelizmente mesmo, esses assaltantes aí presos, eles não vão pagar pela morte desse jovem aí, infelizmente. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Não encontraram nenhum ainda. A gente torce aqui para que a polícia encontre. E é desse jeito, dessa forma e dessa maneira.